Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio que saiu hoje, desafio Omni-Lamina, colete Omni-Chips no Templo do Tombo, beleza, e vamos que vamos, bora lá, não esqueça, deixa o likezão aí, ah, e lembrando aqui, só um aviso, essa skin aqui, ela não tá na loja ainda, a Epic Games me mandou adiantado, todos os itens do Street Fighter, então muito obrigada galera da Epic, eu tô falando isso aqui pra vocês já ficarem cientes caso vocês perguntem, e bom, não esqueça, deixa aquele famoso like e apoia aí, GabrielGF na loja que me ajuda bastante, que Deus abençoe todos vocês, e bora pro vídeo que eu vou ajudar vocês, hein, simbora, bora lá galera, já tô aqui dentro da partida, local fica aqui na direita de Bobinas Rochosas, embaixo do santuário, é só você marcar aqui nessa construção, mais ou menos aqui, marcou aqui, só a gente cair lá, e simbora e vamos lá, galera, ó, são três locais, eu vou mostrar pra vocês os três locais agora, coisa rápida, sem enrolação, e só um aviso, eu criei um canal lá de realidade virtual, caso você curta aí o metaverso, essas paradas de realidade virtual, dá uma passada aí no meu canal, se chama GabrielVR e tá na minha descrição do vídeo, e também vai aparecer no final do vídeo também, tá, então, pode dar uma passada lá, vocês vão curtir, bom galera, basicamente, a gente vai pegar o primeiro, o primeiro mini chip que ele fica aqui em cima, espero que não tenha ninguém, depois desse jeito, a gente vai cair aqui embaixo, vai pegar o próximo que tá aqui dentro, Apertei E no mini chip, e o último vai estar bem aqui na frente, ó, tá vendo? Pegou, GG, completo, bem fácil, e tá lá, beleza? Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sino, e se possível, o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, se me ajuda demais, e, é, nossa, falei tão rápido que eu até buguei, aí, se possível, galera, dá um clique nesse vídeo aqui na direita embaixo, ó, aqui na direita embaixo tem meu vídeo de realidade virtual, e aqui na esquerda embaixo tem meu canal de realidade virtual, então dá um clique aqui no vídeo aqui na direita embaixo, dá uma assistida lá, você vai gostar, e me fala o que você achou depois do vídeo, hein, mano, na moral, vale muito a pena, se você tiver um tempinho livre, assiste lá que tá muito valendo a pena, beleza? Tô amando fazer, tá super editado, e é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou, e quando essa skin chegar na loja, use o código GabrielGF na loja, falou, tchau, fui!